Representantes da base do sossego da Polícia Militar aqui de Alagoas, eles estiveram reunidos hoje com a Brasel, além também de donos de bares e restaurantes não associados, também igrejas, para falar sobre a perturbação do sossego na parte baixa aqui de nossa capital, Maceió. De março até agora, a Polícia Militar recebeu 100 denúncias na região da Orla de Maceió. A Maria Maciel nos traz mais detalhes sobre tudo isso. Vamos ver. Representantes e donos de bares e restaurantes da capital atenderam ao chamado da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O objetivo da reunião é orientar e buscar o entendimento sobre as inúmeras reclamações de perturbação do sossego. Ultimamente, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, através de 190, vem recebendo vários denúncios de perturbação na área da Orla de Maceió. E hoje é um dia importante para que a gente possa dialogar com os proprietários de bares, restaurantes e boatos daquela região, para encontrar um denominador e mitigar a questão da perturbação do sossego naquela região. Na reunião foram detalhadas as reclamações que chegam à Polícia Militar, por meio dos números 190 e 181. São inúmeras reclamações. Também foram apresentados vídeos e trechos de denúncias, relatos de moradores incomodados com som alto, ruídos, pessoas que não conseguem dormir, principalmente idosos. Das grandes demandas que a gente recebe são de pessoas idosas que não conseguem dormir, que têm problemas de saúde e que vêm clamando a segurança pública para que possam intervir. Então, antes de intervir no viés da repressão qualificada, nós estamos aqui para dialogar, orientar e vencer nessa questão preventiva, que acreditamos que esse é o melhor caminho. De março até agora, a Polícia Militar recebeu mais de 100 denúncias de perturbação de sossego na região da Orla de Maceió. A maioria das reclamações é de moradores do bairro da Jatiuca. De acordo com as estatísticas, as denúncias estão concentradas em alguns estabelecimentos. O artigo 42 da lei das contravenções penais, ele não elenca qualquer tipo de horário. Então, se criou um mito, um costume das 22 horas, mas que, na verdade, a lei não fala nada disso. Ela fala em perturbar o sossego ao trabalho alheio, por sons, por ruídos, por sons mecânicos e é justamente o que vem acontecendo naquela região, sons mecânicos e algumas bandas que utilizam seu equipamento e hoje aqui exatamente para isso, dialogar, orientar, partindo do pressuposto da gestão democrática de segurança pública. Além dos bares, algumas igrejas também estão na lista das reclamações. A ideia, segundo o capitão Alex, é buscar uma solução de forma conjunta para o problema. Hoje é o dia em que nós iremos dialogar com esses proprietários, falar do ordenamento jurídico, quais são as leis que balizam a perturbação do sossego, quais são as orientações para que a gente possa viver em harmonia e trazer paz e tranquilidade para os moradores que ali residem.